A organização da administração hospitalar sempre foi um desafio para quem trabalha no setor. Com um grande volume de documentos, muitos deles elaborados de forma manual, organizar todo o material não é fácil. Inconformado com as dificuldades do dia a dia, o CEO Mário Lozinski decidiu fazer algo. Usou toda a experiência para, junto de cinco amigos, fundar uma empresa de software e criar o sistema SGH. O sistema SGH é um sistema de gestão hospitalar que agrega pessoas, processos dentro de uma instituição de saúde, a fim de facilitar a vida das pessoas, a fim de que possa levar informação e indicadores dentro do processo de gestão do hospital. Hoje, o sistema criado pelo Mário e pelos sócios já está presente em mais de 600 hospitais de 15 estados brasileiros. Para levar a solução ideal para cada um deles, a empresa conta com uma equipe com mais de 100 colaboradores que desenvolvem projetos customizados. O sistema SGH é um sistema desenvolvido de uns 30 anos de mercado, fez com que a gente promovesse esse desenvolvimento contínuo da necessidade do mercado. Tendo a visão da necessidade do mercado, a gente consegue promover isso, esse desenvolvimento da solução, aonde a gente embarca a inteligência ao negócio. Levamos inteligência agregada a uma ferramenta, aonde essa ferramenta possa promover indicadores de gestão, possa levar mecanismos de controles, mecanismos de segurança para o profissional que atua na área da saúde. Essa análise crítica das informações, ela é tão importante, como nós estamos só falando, a ONU, para poder ter a certificação ONU3, que nós conseguimos no final do ano passado, em dezembro, ela exige que você tenha um prontuário nesses moldes. Mas eles mesmos se surpreenderam com a quantidade de opções que a gente tinha. Precisava de ter? Sim, é muito importante. Só que a gente conseguiu desenvolver uma parceria com a SP Data tão próxima que superou as expectativas deles nesse quesito específico, do prontuário eletrônico, entendeu? Então, essa é a importância. É tratar o paciente bem, a gente conseguir mostrar dados para quem nos contrata, que são as operadoras, manter a qualidade multidisciplinar do atendimento e ter qualidade. Tanto que a ONU3 está aí. Com informações rápidas e de fácil compreensão, a coordenadora de enfermagem, Michele Nascimento, afirma que os prontuários são elaborados de forma mais correta, gerando mais confiabilidade e segurança para a clínica e os pacientes. Na assistência de enfermagem, é muito importante a gente ter todas as informações que são relacionadas ao paciente na hora que a gente vai realizar um procedimento. Então, conhecer, saber qual o protocolo que ele vai tratar, como que é aquela medicação. E nos CETOS, a gente consegue ter essas informações via mobile, dentro da instituição, junto com o SGH, proporciona para a gente fazer essa checagem eletrônica. Então, o que garante para a gente é dar segurança ao paciente, que a gente está fazendo a administração no paciente correto, na dose correta, a via correta, isso para a gente é segurança. Para a equipe, você ter as informações relacionadas ao paciente e as informações direcionadas que devem ser preenchidas, a gente tem a garantia de um preenchimento de prontuário correto e mais seguro. Então, que também auxilia a nossa equipe de enfermagem em FETOS a estar tendo mais segurança nos procedimentos. Legenda Adriana Zanotto